Libertadores 2024 Jogos de hoje, 24 de abril Round 1 Engenhão Botafogo e Universitário 19 horas Com transmissão ESPN Star Plus Round 2 Hernando Cílis Bolívar e Flamengo 21 horas e 30 minutos Com transmissão Paramount Plus Globo Round 3 Banco Guayaquil Independiente Del Valle E Palmeiras 21 horas e 30 minutos Com transmissão Globo ESPN Star Plus Mais jogos Pela Copa Sul-Americana tem Danúbio e Atlético Paranaense As 19 horas com transmissão ESPN e Star Plus Também pela Copa Sul-Americana jogando no Nabizão O Bragantino enfrenta o esportivo Luquenho As 21 horas com transmissão ESPN e Star Plus Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí Meu consagrado As 21 horas e crises O Bragantino As 21 horas Ajeada E a minha A minha E a minha A minha